Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal The Lombre Estou fazendo uma dobradinha com o Pedro Nogue Pra falar de um assunto interessante Pedrão, e importante acima de tudo Mais importante do que interessante Eu gostaria de ter assistido esse vídeo Na minha adolescência Acho que... Todo homem gostaria de ter assistido É o seguinte, vamos falar Sobre um problema que acontece muito Mas que fala-se pouco Que é o problema da broxada E mais do que da broxada A gente vai falar sobre o fator número 1 Da broxada Porque as vezes as pessoas acham que é uma coisa física Mas o que mais causa isso nos homens É uma questão emocional Exatamente Então se você já teve esse problema Talvez você nunca tenha falado com alguém Primeiro é importante falar A gente vai abordar isso durante o vídeo Mas antes de tudo O que eu gostaria de deixar claro, Pedrão É que sim, é normal Até porque tem uma pesquisa que revelou Que 47% dos brasileiros Se você nos broxou pelo menos uma vez na vida E sabe por quê? Agora vamos lá, Pedro Vamos começar a entrar no conteúdo Sabe por quê que eu acho que rola muito Problema com broxada Com homens Principalmente no que envolve aspecto emocional Porque existe uma pressão Em cima do mundo masculino De que você tem que ser uma pessoa Que desempenha bem o sexo Ah, é verdade isso Você tem que ser uma pessoa Que manda bem na hora H E essa pressão gera um desconforto Na hora da gente fazer sexo Principalmente nas primeiras experiências Que a gente tem Porque muitas vezes a gente sente Que tem que fazer um desempenho Não só pra pessoa que a gente tá transando Pra mulher Mas pros nossos amigos Pra depois ir lá e chegar pros amigos Falar que mandou bem Não sei o quê Não apenas isso, Silvio Eu acho que pra você mesmo A maior pressão é a pessoa que se cria A pessoa que bota É uma auto-pressão Ela pensa, pô, pra eu ser um homem de verdade Eu tenho ali que aguentar o negócio E fazer ela ter vários orgasmos E transar pra caramba E pegar a mão de mulher Eu acho que os homens se colocam nessa pressão Que é claro, tem uma raiz social Mas acho que os homens se botam nessa pressão E pressão é pressão, né Silvio Em qualquer coisa na vida Ela às vezes leva a um caminho que der errado Sim Mas, Pedrão, eu só queria falar uma retificação Eu não acho que é a pessoa que bota A própria pressão nela Eu acho que existe um contexto social Que faz com que ela se sinta pressionada Eu falo isso por experiência própria Não era eu que ficava me botando pressão Eu sentia essa pressão Por conta do universo que eu convivia ali com os meus amigos Entendeu? Tanto é que a minha perda de virgindade Ela foi até um pouco traumatizante Por conta desse conceito É verdade, Pedrão Por conta desse contexto todo Você não vai contar qual foi? Não, eu não vou contar em detalhes aqui Porque eu tô ligado que vai ter bastante gente Que vai ver esse vídeo, tá? Mas eu fui levado a perder minha virgindade Em um momento que eu não queria Que eu não me sentia à vontade com uma pessoa Que eu não tinha a menor intimidade Entendeu? E isso foi uma coisa que me traumatizou por anos Na minha vida sexual Então por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui Porque eu sofri muito Com essa pressão psicológica E com esse problema do fator emocional no sexo E parece assim, quando você é adolescente Existe uma percepção masculina assim Nossa, quanto antes eu transar Quer dizer que mais macho eu sou Se eu transar com 14 E aquele amigo transar com 15 Quer dizer que eu sou mais foda do que ele Tipo o cara que demora pra ter gravidade É um bobão, é um loser Exatamente, só que se você for pensar Cada pessoa tem um momento, cara É uma coisa de querer padronizar Ou um certo tipo de atitude De comportamento que não é padronizável As pessoas são diferentes, cara A maturidade, ela chega em cada um Em uma hora certa Então você ficar acelerando Dá merda, né Silvis? Dá merda Dá merda Então assim, a primeira dica que eu daria E que é clichê Mas cara, é verdade Você tem que colocar isso na sua cabeça Não precisa ceder a pressões Eu sei que você vive aí no meio de um monte de amigo Que isso rola Mas tenta, tipo, levar o seu jeito No seu tempo, com as coisas que você quer Sem ficar cedendo a pressão do universo Que você convive, entendeu? Se os caras te zoarem Deixa te zoar Pode ter certeza que é muito mais importante Você respeitar o seu tempo E ser zoado do que eles Do que forçar uma barra por uma situação Não ser zoado por eles Mas levar esse trauma por muito tempo, cara Sério Por muito tempo, o maior problema da minha vida Era esse, Pedrão Eu só queria ter esse problema solucionado Sabe, conseguir me envolver com uma mulher Tipo, tranquilo Eu não conseguia Depois desse momento Sempre que eu me envolvia com uma mulher, Pedrão Eu ficava nervoso Entendeu? Eu, tipo, quando percebia que ia rolar Ficava nervoso Ficava incomodado Sabe? Porque eu lembrava da primeira experiência Que tinha sido traumatizante Eu já passei também por isso, Silvio Eu passei por uma situação muito parecida E é uma coisa muito ruim mesmo Porque vira uma pequena bola de neve É Você falha uma vez Daí na próxima Você já fica na cabeça com aquilo É condicionamento cognitivo Então, é uma situação realmente Que é muito ruim A segunda dica que eu daria Se o Zé não acreditar No que seus amigos falam Porque assim, cara Verdade O moleque mente Você acha que você é o virgem E que seus amigos estão transando Com todo mundo, velho É verdade, velho Mas nem foi legal Mas você vai sair falando que foi animal Que gozou não sei quantas vezes E não foi, entendeu? Tipo, o cara Às vezes não mente Mas dá uma bela de uma aumentada Entendeu? Aquela aumentada Você fala Puta, o cara foi mó bem Eu preciso ir igual, sabe? Não é assim, galera Com todo mundo E eu só fui descobrir isso Anos depois Porque eu ia conversando com os amigos E fui percebendo Que muitas coisas Que eu passava E também passavam Mas a gente não conversava antes É foda, velho Porque a gente não queria Expor essas situações Então acho que esse vídeo Uma das razões que a gente fez É porque Amigo, nem sempre se sente A confortável pra conversar É De tipo, expor a vulnerabilidade Agora Pra você que tá vendo a gente falando Talvez você fala Porra, né? Então isso acontece, entendeu? Isso é comum É uma coisa boa É você tentar iniciar Essa conversa com algum brother Seu que seja muito próximo Quando a gente foi viajar pra Londres Em 2011 A gente tinha o quartinho do segredo Lembra? Nossa, que toda semana Cara, foi uma coisa que a gente descobriu Que foi muito legal, né, Pedrão? Porque a gente sentava Toda semana No quartinho do segredo Pra conversar Não era o quartinho do segredo, não, Silvio? Sei lá o nome Era tipo aquelas reuniões do Eu não sei como é que se fala Da cúpula Não, não sei Que nome é tão bom, cara Eu não lembro, velho Mas o quartinho do segredo É um nome genérico que eu dei Era muito bom Porque era o momento Que a gente tinha pra conversar Sobre a vulnerabilidade Entendeu? Que a gente não conversava fora disso Em relação a várias coisas da vida, né, Silvio? Várias coisas, tá ligado? E você começa a se abrir E você tira aquele negócio Você fala Pô, eu não sou estranhão Eu não sou loser, sabe? E um amigo também tem problema semelhante ao meu E depois desse momento Pô, vou te falar Que eu tirei um belo peso Nas minhas costas, velho Eu acho que se abrir É uma coisa muito legal mesmo, cara E aí uma terceira dica Que acompanha Tudo que a gente tá falando Na verdade É você É clichê Mas é real Esperar sim O momento certo Pra você ter uma primeira relação Ou Pra você ter a próxima relação Se você sente Que você tem problema emocional Com sexo, né Você fica meio nervoso e tal Espero você estar com uma pessoa Que você goste Que você tenha confiança Sabe, Pedrão Pra mulher Só um minutinho Deixa eu finalizar Mas eu vou ficar com a mão Tá Pra mulher É tão aceitável A mulher dizer Eu quero esperar o meu momento Por que que pra homem Também não pode dizer Eu quero esperar o meu momento Me sentir seguro Com uma pessoa Pra, sabe? Eu diria, Silvio Que não apenas você Esperar uma pessoa Que você gosta Porque às vezes Se vai esperar uma pessoa Que gosta Vai chegar E vai sentir uma pressão Maior ainda E vai dar tudo errado De novo Pode ser O que eu diria É uma pessoa Que você tem Um grau de intimidade Isso, é isso que eu queria dizer Pra você Que assim Que você não sinta a pressão Uma pessoa Que você não tenha medo De se abrir e falar assim Olha, poxa Eu tô meio nervoso Entendeu? Isso, você tem que poder Falar pra ela Eventualmente É claro que você não precisa Falar isso Pra toda mulher Que você vai transar Óbvio Mas se você tá num momento Porque a gente passa Por vários momentos da vida Mas por que não, Pedrão? Por que você não pode falar isso Pra toda mulher Que você vai transar Se você tá com esse problema Se você sentir necessidade Sim Mas é aquele negócio Você, cada momento Da tua vida Demanda um tipo de atitude Vai ter momento Que você tá mais confiante Que você talvez Não precise disso Mas vai ter momento Que você tá menos confiante Que talvez seja útil A questão É você ter esse Autoconhecimento Sabe? De saber Opa, o que que tá passando Com você E nesse momento Se você tem intimidade Com a sua parceira Facilita muito E não precisa Querer ficar acelerando Os passos Aí, Pedrão Porque quando a gente Tá nessa idade De adolescência Assim Ou até mesmo No início de vida adulta A gente quer Tipo, ficar com a mulher E já A primeira oportunidade Que der é transar Porque isso que é legal Isso que é o cu, né? Uma besteira Isso é uma besteira imensa Mas a gente quer isso Então a gente fica Tentando pular passos Não precisa pular passos Sabe? É Se envolve com a mulher Você não precisa rolar nada Na primeira noite Se vocês não estão confortáveis Pra isso Essa é a palavra Se não tá confortável Eu acho que se tem conforto Não tem problema nenhum Um casal beijar Ficar e depois de meia hora Tá transando A questão é o conforto Você não pode se balizar Balizar Que palavra chique, né? Você não pode se balizar Pela pressão social É isso De achar que Que você tem que fazer aquilo Não, você tem que fazer O que você se sente Mais confortável E claro Que ela se sente Mais confortável Porque também Ficar acelerando ela Não tem nada a ver Você tem que respeitar O ritmo ali Pra ser uma experiência Batida pros dois E sabe? Se você também tá Começando a namorar Com uma mulher Tá ficando com ela Mas sente também Que ela não tá no seu ritmo Às vezes ela tá mais acelerada Do que você gostaria E você tá ficando nervoso Com essa situação Não tem problema Você também desencanar Entendeu, Pedrão? Em buscar uma pessoa Que você sente que tá mais No seu ritmo Com certeza Eu acho que a essência Desse vídeo É você não ficar cedendo Essas pressões sociais Que existem Exato E se respeitar, cara Respeite o seu ritmo Entendeu? Não tem problema Se você tá com Dificuldade emocional De passar por essas situações Se você quer que as coisas Vão um pouco mais devagar Se você quer respeitar Os degrauzinhos Não ir direto pra terceira base Né? Assim fala Terceira ou quarta base? Sei lá Quarta Quinta base Você pode passar pelas bases Primeiro, galera Tá tudo bem Você não é menos homem Por causa disso Isso tudo é besteira Tá, galera? Sério mesmo É Eu acho que até É um tema que conversa muito Com o vídeo que eu fiz pouco tempo atrás Sobre síndrome do pânico Sim E que depois é Eu quero fazer também Um sobre depressão É A gente quer fazer alguns vídeos Abordando esses Esses tipos de Fragilidade De fragilidade Fragilidade ótima É bom Porque todo mundo tem fragilidade É uma coisa que É meio tabu, né? Que ninguém fala muito Mas muitas pessoas sofrem, né? É Então a gente quer abordar um pouco mais Esse tipo de assunto aqui no Lombre Completando aí O que o Silvius falou Dessa questão de De se sentir confiante Se sentir seguro Né? Pra situação Uma coisa que Ajuda muito Eu diria É também você Aí já na parte do sexo Tá, Silvius? Tipo você tá afim Ela tá afim Mas você tá sentindo muito nervoso Às vezes o que ajuda É você fazer Uma preliminar campeã Porque assim Se você pega ali Você tá com ela E daí meu beijão E daí você faz um baita De um sexo oral E ela tem um orgasmo Um orgasmo incrível Antes mesmo de começar a penetração Você já tira um baita peso O que a gente fala É que assim Às vezes Uma ajudinha profissional Pode ajudar Com certeza Você num psicólogo Ou até mesmo Num urologista E lá bater um papo Falar que você tá com essa dificuldade Mas o urologista É mais questão fisiológica O urologista É mais questão fisiológica É tipo se você tiver Um problema fisiológico Não psicológico Mas não custa nada Bater um papo às vezes Às vezes é uma coisa Que o cara pode falar Te dar algum conselho Ele não sabe Não, ajuda profissional É bem legal Mas eu acho que o psicólogo Até é mais É mais indicado Nessa área Porque Você pega e bate um papo ali Ele pode dar conselhos Muito úteis E galera Se alguém quiser trocar ideia Sobre essas dificuldades aí Porque não tem algum amigo De confiança pra trocar Pode chamar a gente Lá nos nossos Instagram Pessoais Tá Pedro Nogue Tiago Underline Sivers Que a gente troca ideia Pô, vai ser o maior prazer Sério mesmo Certo? Certo, perfeito Então falou galera Até mais